Fala meu povo, professor Adriano Guimarães e vamos começar agora o nosso pontapé inicial do curso de legislação específica para o concurso da Guarda Municipal de Manaus. E aí eu não vou demorar, eu vou logo colocar o material na tela e hoje vamos falar sobre o que? Secretaria, tá ok? Ou melhor, pelo Sistema Único de Segurança Pública, conhecido como SUSP. Novamente, Sistema Único de Segurança Pública. Adriano, onde que está regulado o Sistema Único de Segurança Pública? Está lá na Lei 13.675, tá ok? De 2018. Cara, presença certa na tua prova, uma questão e provavelmente falando sobre SUSP. Vamos lá. O que a gente vai falar sobre SUSP, entendeu? O que é o SUSP? Eu já falei para ti que o SUSP é um Sistema Único de Segurança Pública, ponto. Agora, ele é composto de duas dimensões. Uma dimensão de caráter estratégico e uma outra dimensão de natureza operacional. Espera lá, Adriano. Tu está me falando o quê? Que o estratégico vai atuar na Política Nacional de Segurança Pública? É isso? É isso mesmo, tá bom? Então, lá no eixo estratégico, ele vai construir a Política Nacional de Segurança Pública. Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente que essa própria legislação também trata, tá legal? E aí, quem vai executar é o eixo operacional. Então, ele coloca essa política em movimento, tá bom? Tudo é tratado na Lei 13.675. Vamos lá. Dentro do eixo estratégico, eu preciso que você lembre que existem, no mínimo, dois grupos, tá legal? Nós vamos ter entes políticos e conselhos. Grava isso. Quem é que eu tenho no eixo estratégico? Eu tenho lá ente político e os conselhos. Adriano, que conselhos eu vou ter e que entes são esses? Bora começar pelos entes. Nós vamos ter o medo, tá bom? O eixo estratégico, ele te mete medo. Por quê? Eu tenho município, eu tenho os estados, eu tenho o distrito, eu tenho a união. Agora, olha uma pegadinha de prova aqui, tá bom? Então, se eu falasse pra ti bem assim, né? Podemos assegurar que o sistema único de saúde é estrategicamente pensado pelos entes políticos que atuam por meio dos poderes jurídicos, certo ou errado. Você me responderia o quê? O poder é errado. Por quê? Olha só, o medo, né? O município, o estado, o distrito e a união, eles atuam na segurança pública por meio do poder executivo. Olha o que eu coloquei aqui, olha, ali no vermelho, de amarelo, tá legal? Poder executivo. E quem é o poder executivo? São as polícias, por exemplo, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia civil, polícia militar, as guardas municipais, tá bom? Toda essa galera, gente, eles são o quê? São integrantes do poder executivo, tá legal? Então lembra disso daí. Além dos entes políticos, nós temos o Conselho de Segurança Pública e o Conselho de Defesa Social. Lembre que a defesa social, ou melhor, a defesa civil, ela é um dos tópicos, um dos alvos de quem? Da segurança pública, tá legal? Adriano, compreendi. Então quer dizer que dentro do SUSP eu tenho um eixo estratégico. Dentro desse eixo estratégico eu tenho o medo, que são os entes políticos. Esses caras atuam por meio do poder executivo, certo? E além deles, cada um deles tem um Conselho de Segurança Pública e um Conselho de Defesa Civil, correto? Eu vou ter o Conselho na União, no Distrito Federal, nos estados e nos municípios, tá bom? Bora para os operacionais. Cara, nos operacionais eu fiz da seguinte forma. Eu coloquei uma linha só de polícias, tá ok? Então Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Perceba que as duas primeiras são federais, as duas últimas são estaduais, tá legal? Então Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Aqui eu acredito que não tem como você errar, tá legal? Agora na segunda linha são secretarias. Aqui eu acho que pode ter pegadinha no dia da prova. Por quê? A primeira secretaria é a SEDEC. E o que é a SEDEC? Ela vai atuar com a Defesa Civil. Então é Secretaria de Defesa Civil. Aí eu tenho a SENAD, que é uma secretaria nacional que vai combater. Ela é antidrogas, entendeu? Eu tenho a SENASP, que é uma secretaria nacional de segurança pública. Aí eu tenho a SESP-C, que é uma secretaria estadual de segurança pública e congêneres. Então tudo ali é secretaria. Aí eu acho que tu pode dar ali uma esquecida. Então lembra, Secretaria de Defesa Civil, antidroga, Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria Estadual. Bacana. Na próxima linha eu coloquei guarda municipal, guarda portuária. Portuária, cara, guarda portuária, não pode esquecer, tá bom? Agente de trânsito e corpo de bombeiro. Então ali eu tenho guarda municipal, guarda portuária, agente de trânsito e porteiro e corpo de bombeiro. Porteiro não, corpo de bombeiro, galera, tá bom? Então cuidado ali com a guarda portuária, que eu acho que é o que mais pode te fazer esquecer. E aí, por fim, nós temos ainda mais três órgãos de natureza operacional, que vai ser o OSP, que esse daí tá relacionado a... São órgãos de segurança penitenciária, tá bom? Aquela galera que vai trabalhar nas penitenciárias. Nós vamos ter também a polícia legislativa, tá legal? A polícia legislativa, gente, é aquela que vai atuar tanto no Congresso Nacional como nas assembleias legislativas, tá bom? Então atuam como polícias mesmo dentro do poder legislativo. Embora façam parte do poder legislativo, elas irão o que? Englobar, incorporar, tá bom? Um sistema único de segurança, né, pública. E por fim, nós temos IOCML, que basicamente é o que? É o Instituto Médico Legal, tá bom? É um órgão que vai atuar com essa parte de medicina legal, tá bom? E aí tem um quadradinho ali em branco, em vão. Adriano, de onde que veio isso? Vamos ao texto. Olha o que o artigo 9º da Lei 13.000 fala. Ele fala bem assim, é instituído o SUSP, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, tá bom? O MESP. Adriano, pera lá, eu não vi o MESP aqui. É, então o que você tem que lembrar? Qual é o órgão central da Segurança Pública? Quem é o órgão central aqui? Ministério Extraordinário da Segurança Pública, galera. Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Não pode errar. Então, põe na tua cabeça. Vou tirar daqui, ó. O Sistema Único de Segurança Pública tem duas dimensões. Estratégico e operacional. Quem é que eu tenho lá no estratégico? Eu tenho medo, atuando por meio do Poder Executivo. Que porra é medo, Adriano? O município, tá bom? Estados, Distrito Federal e a União, que atuam por meio do Poder Executivo. E cada um desses entes, eles ainda têm o quê? O Conselho de Segurança Pública e o de Defesa Social. Legal, nível estratégico. Esses caras vão participar da elaboração do quê? De uma Política Nacional de Segurança Pública. Que vai ser executada por quem? Pelos integrantes do eixo operacional. Eu tenho polícias. Quais são as polícias? Federal, Rodoviária Federal, Civil e a Polícia Militar. Abaixo ali eu coloquei quem? Secretarias. Aí tu vai lembrar. Opa, Secretaria de Defesa Civil, Secretaria Antidroga, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Congêneres. Adriano, o que é o Congêneres? É porque em algum estado deve ter uma Secretaria de Segurança Pública que o cara chama de Departamento de Segurança Pública, entendeu? Então, embora não seja uma Secretaria, ele tem a mesma atribuição de uma, tá legal? Abaixo nós vamos ter quem? Guarda Municipal. Aí vem o esquisitão. Que tu corre o risco de errar. Guarda Porto Mária. Guarda Porto Mária, não esquece. Agente de Trânsito. E aí o nosso famoso Corpo de Bombeiro Militar, tá bom? Abaixo nós temos mais três. Quem? Os órgãos de segurança penitenciária, tá legal? Ou IML, tá legal? Ou IML. E ali, lembra desse, a Polícia Legislativa que vai atuar o quê? Dentro do Congresso Nacional e dentro das Assembleias Legislativas, tá bom? Tranquilos? E quem é o órgão central? A cabeça pensante é o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. E esse Ministério, ele é integrado por quem? Por toda aquela galera. Então, aqui, ó. E ele é integrado pelos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição Federal, né? Pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais que atuarão nos limites de sua competência de forma, que é importante, cooperativa, sistêmica e harmônica. Adriano, quem são os órgãos do artigo 144? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, entendeu? Essa galera que tá lá. Então, todos os órgãos desse artigo eu coloquei já ali no quadro anterior. E aí, esses caras atuam de qual forma? Eles vão atuar de três formas. Eles atuam de três formas. Primeiro, eles atuam de modo sistemático. Sistemático. Como assim sistemático? O cara, verifica que eu montei um sistema. São vários órgãos, vários índices, e todos eles estão o quê? Atuando de forma integrada, ok? Por que que esses caras se juntaram? Porque a ideia de política nacional de segurança pública é ser desenvolvida por todo mundo. Então, lá em Coari, entendeu? Como é que eu vou combater, né? Ou melhor, como é que eu vou garantir a ordem pública em Coari? Cara, eu preciso que a Prefeitura Municipal, o município de Coari, se envolva. Não deixe isso só para a União ou para os estados, tá bom? Então, aqui, ó, é sistemático. Existe uma cooperação. Então, ele é cooperativo, tá bom? Porque todo mundo coopera para garantir a ordem pública e ele também é de natureza harmônica. O que significa dizer de natureza harmônica? Pode ver que lá no eixo estratégico, quem é que está tratando da estratégia? A União, os estados, o distrito e os municípios, entendeu? Então, todo mundo está atuando de maneira harmônica. Não é um mandando e os demais obedecendo. Não, todo mundo participa da construção das políticas, tá legal? Ok, e quem é que executa? Se a gente for olhar, a gente vai ter ali, ó, PF e PRF, cara, são órgãos de natureza federal. PC e PM, órgãos de natureza estadual. Se eu pegar guarda municipal, é órgão de natureza municipal. Resumindo, está todo mundo participando. Todo mundo está de forma direta ou indireta atuando, tá legal? Então, aqui o que fala o artigo 9. Vamos lá para ver os órgãos estratégicos. Aqui eu vou ler rápido, tá bom? Olha, integrantes estratégicos do SUSP. União, Estado, Distrito e Municípios. O medo, por intermédio de quem? Dos poderes executivos. Além deles, nós temos quem mais? Os Conselhos de Segurança Pública e de Defesa Social dos três entes federados. Bacana? Aí, entes agora de natureza operacional, tá bom? Eu vou pegar só polícia de início. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares. Ok, primeira linha, tá bom? Segunda linha, galera. Vou pegar agora a segunda linha. Só secretarias, tá bom? Secretaria Nacional de Segurança Pública. Secretarias Estaduais de Seguranças Públicas ou Congêneres, lembra? Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, né? E a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, né? De combate às drogas. Legal. Vou agora para a terceira linha. Lembra de quem era a terceira linha? Lembra, Adriano? Colocou lá guarda municipal, aí tu colocou guarda portuária, tu colocou agente de trânsito e tu colocou também corpo de bombeiro, terceira linha. Quarta linha, são os últimos três lá. Nós temos quem? Os órgãos do sistema penitenciário, né? Os institutos oficiais de criminalista e medicina legal e identificação. São os IMLs da vida, tá legal? Os IMLs da vida e, por fim, a polícia legislativa. Que está prevista onde? Aqui nos demais artigos. Olha o que eu fiz, né? Eu peguei logo esses artigos, o parágrafo terceiro do artigo 27, o inciso 4 do artigo 51, o inciso 13 do artigo 52, todos da Constituição Federal e trouxe para cá. Não trouxe, Adriano. Ficou no outro material. Legal. Vai ficar na próxima aula para te ver, tá ok? Vamos agora ver uma questão. Bom, questão número 1, tá legal? De olho na tela, vou colocar aí tela cheia para ti. Bom. Questão 01, elaborada por mim, Adriano Guimarães, 2023, legislação para GMM. O Sistema Único de Segurança Pública tem a finalidade de garantir a preservação da ordem pública e da ecolumidade das pessoas e do patrimônio. Por meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito, dos Municípios, em articulação com a sociedade. São integrantes estratégicos, exceto. Aí você vai lembrar, opa, quando for estratégico, eu tenho dois caras aqui. Eu tenho medo, que é município, estado, distrito e a União. E eu tenho os conselhos de segurança pública, mais o conselho de defesa social. Quando ele falar de eixo operacional, eu tenho quatro linhas. Na primeira linha, eu já começo colocando tudo que é a polícia. Em seguida, eu tenho a Secretaria de Defesa Civil, a Secretaria de Política Antidroga, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Aí eu tenho guarda municipal, guarda portuária, agente de trânsito e corpo de bombeiros, tá bom? Lá embaixo eu tenho quem? Os órgãos de segurança penitenciária, o IML e a polícia legislativa, galera. Faz isso que tu não erra. Quem é que controla tudo isso? É o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Então, como eu quero o que não é estratégico, eu vejo entes políticos, opa, esses caras aqui, ó, por meio dos poderes executivos, correta que a primeira, a letra A, a letra A é integrante do eixo estratégico. Os conselhos de segurança pública estaduais, opa, conselho de segurança pública estadual tá aqui, olha, né? Os conselhos de segurança pública municipal, também, né? Também tá aqui. Os conselhos de defesa social dos três entes federados, ok, está aqui. Agora, quando ele fala Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Senasp, o Senasp tá onde, galera? Bem aqui, ó. O Senasp é esse jovem aqui, ó. Ele é do eixo operacional. Então, o gabarito da nossa questão é a alternativa EI, ok? EI. Ok, meu povo, acabando aqui esse vídeo, tá bom? Espero que você tenha aproveitado bastante. Eu tô lançando aí um curso, né? Preço baixo, alta qualidade. Quem tiver interesse, deixa uma mensagem aqui pra mim, tá bom? Vou tá disponibilizando aí o link de compra logo, 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 tá bom? Um beijo a todos, um abraço. Gente, fui! Até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!